Olá motocas, continuando aqui com a nossa quase live, mais uma moto, mais um assunto, acabei de mostrar na parte... Na verdade eu não sei se esse vídeo vai rolar na parte da tarde, se vai rolar em um outro dia, enfim, mostrei aqui no canal a nova Ray 50 Turbo, a nova cinquentinha da Shinerai, portanto assistam aqui no canal, tá bom? Então eu vou falar agora de moto custom, segmento totalmente diferente, inclusive uma custom lá da China galera, marca Long Dia, uma moto que é bonita pra caramba, uma configuração que chega ali perto de uma Meteor 350, mas é uma moto em 250 cilindradas, então antes de mais nada deixa eu colocar aqui a moto na tela pra gente bater aquele papo, aí sim, olhando pra moto, olha só que moto bonita galera, se você gosta de moto de novidade do Brasil e do mundo, faz a inscrição, inscrito com o sininho ativado ganha ainda descontão, Na contratação do seu seguro Suhai, olha que moto, que moto bacana, que moto é essa meu amiguinho? Uma custom da Long Dia galera, se lembram da Long Dia? Mostrei aquela scooter aventureira da marca, pois é, todo mundo curtiu o visual e a Long Dia tá caprichando no visual das suas motos, em rodas de liga, disco bacana, enorme ali do lado direito, suspensão invertida, um curso legal de suspensão, farolzinho redondo, ele é revestido aqui por uma pequena carenagem, mas a iluminação da moto é toda em LED, Mais acima guidãozinho T-bar, olha só faróis auxiliares aqui numa posição diferente, né? O tanque ele é meio retangular, mas tem aqui um recorte pras pernas do piloto, motorzão em V, um luxo nessa moto galera, que bacana, hein? Você vê aqui o comando mais avançado, olha aí o pedalzinho do câmbio aqui na parte de cima, então uma posição realmente bacana pra você pilotar a moto, temos aqui um amplo banco pro piloto, espaço menorzinho pro garupa, né? O garupa meio que tá lascado nas motos hoje em dia, mas nada que o dono carinhoso não possa fazer pra dar uma melhorada no visual das motos. Você vê aqui a transmissão feita por correia, uma moto em 250 cilindradas com esse luxo todo, né? Motorzão bicilíndrico, arrefecimento feito por líquido. Próxima imagem, próxima imagem tá na tela, você vê que realmente o banco do garupa, ele é minúsculo, né? Mas nada que não dê pra melhorar, colocar aqui um CC-Bar, um pouquinho mais de espuma, moto venda com anti-spray na roda traseira, importante pra não jogar lama pra cima, pra não jogar no coleguinha que vem atrás. Bora dar um confere na próxima imagem, é a moto aparecendo aqui, nesse outro ângulo que favorece realmente a gente olhar aqui todos os detalhes, a Long Dia V-Bob 250i, se não me engano. Tô aqui falando da moto, mas nem falei o nome da moto, né? Pois é. Olha aí, observando a moto por trás, e agora sim a gente vai chegar aqui do lado direito. Acho que o painel da moto é no tanque, tá gente? Você vê ali o painelzinho no tanque, no guidão não tem nada. E agora sim, do lado direito, a gente consegue dar essa olhada nos escapamentos duplos, escapamento bastante imponente, inclusive. Uma saída pra cada cilindro, e o acabamento aí todo fosco. Mais atrás, setas redondas e uma lanterninha meio retangular no estilo da Katana. Olha que moto bacana. Eu quando bati o olho nessa moto, falei, cara, que moto legal, tenho que mostrar pra galera lá no canal Biomotoca. Visual realmente muito bacana, olha só a pedaleira bem adiantada, custom com uma pegada muito interessante aí pro dia a dia. É uma moto em 250 cilindradas, viu gente? Com uma configuração legal, uma configuração aceitável. E eu vou passar essa configuração pra você a partir de agora. Olha a moto vermelha, como tá bonita. Legal vermelhão, né? Show de bola. Temos ela ainda na cor cinza, se não me engano, mas aí ficou bem parecida com outro modelo que a gente mostrou, né? E ela na versão preta. E a preta também, ela tá show de bola. Maravilha. Vibob 250i, o modelo da Long Dia, uma marca chinesa, uma marca não muito conhecida, né? Mas vem lançando aí scooters interessantes, outras motos também interessantes. E olha aí, um pouquinho da ficha técnica da moto pra gente dar isso, confere. Entre eixos de 1530 milímetros, moto que pesa apenas 179 quilos. Então é mais leve do que a Meteor 350. E eu vou chegar na motorização, tá? Temos aí as rodas de liga de alumínio. Pneuzinho dianteiro 120, 80, 16. Na traseira 140, 70, 16. Disco em ambas as rodas, ABS de canal duplo. Bacana, hein? Pneuzinho é um 3.00 na dianteira, 3.75 na traseira. São 20 litros de capacidade, meus amigos. 20 litros de capacidade nesse tanque. É autonomia pra dar e sobrar, pra você viajar com calma. A altura do assento padrão, 715 milímetros. Então, de boa pra equilibrar a moto. É uma moto que ainda está no Euro 4, então não foi atualizada ainda pro Euro 5. Mas temos aí o motor bicilíndrico em V, com arrefecimento líquido. Taxa de compressão de 10 por 1. São 249 centímetros cúbicos de cilindrada. E a moto tem uma potência de 13,5 kW a 8.500 RPM. Então, dê uma olhadinha no Google. 18,35 cavalos. Nada mal, né, gente? Nada mal, hein? Acho que dá pra pegar uma estradinha de boa com essa moto. São 1,7 kgfm de torque a 7.500 RPM. E ela promete chegar aqui nos 110 km por hora. Bora dar uma olhada nesse consumo. São 100 km para 3 litros. Então, temos aqui 33,3 km por litro. Nada mal também o consumo, hein? Consumo aceitável. A velocidade aí que você pode manter de cruzeiro, 110, é a velocidade real do GPS. E o câmbio de 5 velocidades merecia uma sexta marcha, né? Iluminação da moto toda em LED. E essas são as principais informações da V-Bob 250i da Long Dia. Que moto é essa, meus amiguinhos? Eu curti pra caramba, hein? Olha só. Eles têm ainda uma outra moto custom. Uma outra moto custom aqui no catálogo. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Nevada. Nevada 250L, a princípio. Bem parecida mesmo a plataforma. Muda um pouquinho aqui a parte da traseira. Aí já não curti tanto o visual dessa moto aqui. Mas também não é lá das piores, não. Você vê que menos carenagem no farol. Um tanque um pouquinho mais arredondado. Motor também em V. E aí, não sei. O banco do garupa também é mais favorável, tá vendo? Um banco com mais espaço. O do piloto tá um pouco menor. É um desenho um pouquinho mais clássico aí com essas linhas mais arredondadas. Essa parte de trás eu não curti. Bora ver. O guidãozinho já é um pouco mais alto, no estilo seca-sovaco. Os retrovisores aqui na ponta do guidão. A lanterna traseira é redondinha. As setas mais tradicionais, mais moderninhas. Bora ver o escapamento. Também saída dupla. Mas um pouquinho mais discreto. Olha só o comando também avançado. Panelzinho redondo. Tá aí. Mais uma moto da Long Dia. Pra você dar esse confere, pra você conhecer. Em relação à motorização, é provável que seja a mesma coisa. Mas eu não gostei tanto dessa daqui. Prefiro a outra lá, tá? Essa é a nevada também vendida em três cores. Configuração. Por que mais leve, hein? 173 quilos em trechos de 1.530 milímetros. Pilha de janteiro 180-17, na traseira 140-70-16. Disco em ambas as rodas, ABS de dois canais. Ela tem o tanque também de 20 litros. Altura do assento de 720 milímetros. Euro 4. 1.530 milímetros. Mesma questão de consumo. 3,5KW. Então é a mesma coisa, né? 18,35 cavalos. Torque de 1,7 quilograma força metro. Tá aqui em newton metro, tá gente? 16 newton metro. Convertendo 1,7 quilograma força metro. A 7500 RPM. Mesma questão de velocidade. Mesmo câmbio. Iluminação toda em LED. Mudou aí um pouquinho a questão do peso. E aparece o estilo da moto. Mas são duas motos custom aí. Bem interessantes da Long Dia. Marca chinesa. Aparenta ter uma boa construção a moto, né? O material apresenta ser de boa qualidade. Mas isso aqui, a gente olhando pelas fotos. Olhando de longe. Uma marca que achei bacana. Achei legal aí pelo visual das motos. Pela construção das motos. E tá aqui no canal. Pra gente dar esse confere. Então acabei que mostramos aí. Duas motos custom da Long Dia. A Nevada 250L. E a outra Vibob 250i. Gostaram das motos, galera? Vocês trocariam a Scooter? Por uma moto dessa aí pro dia a dia? Pra pegar um pouquinho de estrada. 20 litros de tanque. 18 cavalinhos e meio praticamente. Bacana, hein? Essa moto se viesse pro Brasil. Daria aquele sustinho na Meteor, né? Meteor acaba sendo a nossa referência. Então a gente acaba martelando. Mais vezes na Meteor 350. Porque é a moto que a gente tem no mercado. E é a moto que a gente acaba instigando outras marcas, né? Pros importadores observarem. Pra trazerem pra gente aqui no mercado brasileiro. E a Long Dia. Ela tá com marca... Tá com motos realmente bem interessantes. Então alô importadores do nosso Brasilzão. Olhem com carinho pra Long Dia, viu? Scooter Aventureira. Moto Custom. Tem Moto Scrambler. Eu volto em uma outra oportunidade pra mostrar aí. Mais motos da Long Dia pra vocês. Curtiram? Querem conhecer mais a Long Dia? Mais modelos da Long Dia? Comentem. Se inscrevam no canal. Um inscrito com sininho ativado. Ganha descontão na contratação do seu seguro Surrai. Tô indo nessa, mas eu volto, hein? Eu não vou parar até te mostrar todas as motos do mundo. Galera, beijo grande. Beijo do Bill. E aí